Na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, 11 itens na ordem do dia. Entre os aprovados, o projeto de lei do vereador Leandro Palmarini, que assegura a circulação de animais domésticos nas áreas comuns de condomínios residenciais. Esse projeto visa justamente isso, a liberdade dos condôminos passearem com seus pets, logicamente tendo algumas medidas de segurança. Animais mais violentos têm que estar com focinheira, sempre com guia. É justamente para garantir esse direito das pessoas e seus animais circularem livremente nas áreas comuns. Aprovado também o projeto do vereador Romildo Antônio da Silva, que inclui no calendário municipal de eventos a festa de Natal das crianças do Vetor Oeste. Aquela região do Vetor Oeste é uma região muito afastada. Então, quando a gente resolveu lá atrás fazer essa festa, era que as crianças daquela região não saíram para outros lugares, para lugares distantes, os pais não tinham condições de levar. Então, hoje, faz 17 anos praticamente que nós fazemos essa festa. Quem voltou a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal foi Cristiano Lopes, que estava frente à Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Retornar à Câmara é muito gratificante, porque na última eleição eu fui o quarto mais votado no município de Jundiaí. Apesar de eu estar retornando fisicamente, eu nunca deixei de estar atendendo a comunidade que me procurava para as soluções e os problemas do município. Mas voltar no Legislativo é uma forma de eu poder realmente exercer o meu papel para aquilo que eu fui eleito e continuar com as minhas bandeiras do empreendedorismo, da empregabilidade, do fomento à primeira infância. O retorno do nosso gestor, agora o vereador Cristiano Lopes, que cumpriu um papel estratégico na Prefeitura, realmente melhorou muito todos os programas que dizem respeito ao ambiente de negócios da Prefeitura, FEMS, Jundiaí Empreendedora, tudo aquilo que propicia desenvolvimento de novos negócios, oportunidade para as pessoas. E o Cris está voltando hoje para contribuir aqui com a Casa Legislativa, então vim prestigiar o colega que muito contribuiu, inclusive, no Poder Executivo. Então, é uma honra estar aqui hoje prestigiando o retorno dele. E o Cris está voltando hoje em dia.